Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem, pessoal, como viram pelo título, vamos falar do Big Brother Revolução, que vai estrear já este domingo, dia 13, apresentado pela Teresa Guilherme. Será um formato diferente do último Big Brother, não só pela mudança de apresentador, mas também pela mecânica de jogo. O que se sabe até agora é que vai ter 18 participantes, e duas delas vão ser mãe e filha. A TV+, adianta que não vão ter concorrentes estrangeiros. Segundo uma fonte, este Big Brother 2020 Revolução promete uma linha de concorrentes que fogem muito à ideia do que se tinha nos anteriores programas. Sabe-se também que os concorrentes estiveram em quarentena em casa e já se encontram nos respectivos hotéis. Em relação ao jogo, já se sabe que as nomeações voltam a sair à terça-feira para a Teresa Guilherme poder puxar pelos concorrentes como tanto gosta. Além disso, os concorrentes não irão viver todos na mansão, já que alguns deles irão estar numa espécie de anexo, num anexo da casa da iriceira. Entre os 18, um grupo vai para um anexo onde irão ter vários desafios e provas. O objetivo é infernizar a vida dos outros candidatos e trazerem uma mecânica diferente ao programa. Muito provavelmente até podem não se vir sequer a juntar todos. Na minha opinião pessoal, eu não achei o Big Brother passado um Big Brother e também não acho que este irá ser um Big Brother, porque um Big Brother, pelo que a mim me deram a conhecer, era um programa de uma experiência social, onde se vai lá para dentro e não há manipulações. Não há manipulações de casa de fora, não há manipulações da parte da produção, simplesmente deixam os concorrentes conviverem-os com os outros, interagirem e só realmente interagem pessoas da produção quando realmente assim o tem que ser, como as galas ou algum assunto que realmente tenha que ser tratado. Mas não, vai ser, creio que vai ser a mesma bostazita. E acho que não são aqueles tipos de concorrentes como o Dioliana Catarina e não é ali a que fugiram ao estereotipo e foram concorrentes excelentes. Não acho que, para variar, vão meter as mesmas bostas de sempre, que é confusão, conflitos, porque ainda acham que isso é o que dá canal na televisão portuguesa. Porque há muitas mentes que, infelizmente, ainda não evoluíram e estão estancadas na confusão e no conflito e não em resolver os problemas a falar calmamente e com a educação. Assim que acho que o programa vai ser sempre do mesmo e espero que não, espero que me surpreenda pela positiva. Vamos ver. E é só isto, pessoal. Por hoje é isto. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí embaixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.